E eu, começando aquele vídeo, arrumando confusão nos Estados Unidos, como sempre, né? Tô aqui com o Leandro Cão, como é que tá? De boa. Tudo certo? Vou botar pra atorar aí. E aí, bro? What's up? Rapaziada, olha só, a gente veio resgatar esse zetinho que esse cara aqui arrumou pra nossa cabeça, né? Quanto tempo faz que nós estamos programando isso? Mais ou menos um mês aí já, velho. Um mês? Tô esperando. É. Ó, pergunta, o seu parceiro ali é o cara que vai fazer os vídeos lá com a gente lá, né? Ele vai gravar esses episódios aqui no seu canal? Tudo, velho. Vai? Vai acabar tudo aí. Mano, pra quem não... Como é que vai chamar o canal? Vai ser meu nome, acho. Mas como é que você vai colocar lá? Cara, acho que vai ser Luca Braco mesmo. Luca Braco? Então, rapaziada, já tá criado o canal, já tá funcionando ou ainda você vai fazer? Fazer. Então, a hora que ele fizer, eu vou pegar o link no canal, ele vai começar a fazer uns projetos aqui. Nós, vai idear os negócios aqui. E esse Z aqui que nós desceu aqui pra fazer, esse Z vai ser um Jão. Mano, eu vou chegar lá na oficina. A gente veio resgatar ele aqui. Esse plano aqui já tem, ó, pelo menos uns quatro meses, não tem? Pra assim que nós se fala, acho que até mais, né? É. Então, olha só como ele tá agora. Depois ele vai gravar bem mais detalhado. Enquanto eu estiver trabalhando, eu acredito que o Maninho ali vai ajudar a gravar a partir do teórico dele. E é um Zzinho judiado. Você vai ver como que ele vai deixar esse carro estético. E a parte da mecânica, quem é que vai fazer, né? O que a gente vem fazer aqui? Vai descer no chão essa criança. A gente vai meter o pé nela. Vai entrar um Jão, que já tá bem preparado lá. É um Jota Stock, original, miolo. Mas vocês vão ver como tá ficando. Já, já vocês vão entender. Mas é aqui, o que você tá arrumando com o Z? Não é meu Z. O Z é do Lucas. Esse Z é dele. Só que a gente fez um esquema aí que eu vou montar esse carro e vai ser usado pra treino. Não é não? Vai ser, mano. É isso. Mas vai ter muita coisa aqui que a gente vai aprontar nesse carro. Vou passar aqui uns dois, três dias aqui fazendo toda essa parte. E vamos ver se a gente consegue deixar pronto, funcionando, pra nós ver o bicho testar lá. Lembrando, já fez drift? Mais ou menos, né? É aquele drift, né? Aqueles drift de rua ali. Então, se tudo der tempo ainda nessa vinda minha pra cá, a gente vai levar lá. Eu vou dar umas aulas, vou dar umas dicas pra ele também. Onde a gente achar um parlock, um parking lock, alguma coisa assim. A gente acha, né? E se não for pra fazer agora também, na hora que eu voltar aqui, que daqui três, quatro semanas eu... É, mais ou menos três, quatro semanas eu volto. A gente vai armar uns esquemas ainda. Mas, sabe o que eu tô fazendo, mano? Nos Estados Unidos, é tipo assim, vamos falando da Flórida, né? Na ilha, assim, ó. Eu tô arrumando louco pra todo canto da ilha, assim, ó. Aonde eu descer, eu tô arrumando os doidos que nem eu sei, assim, ó. É, tem um lá em New Jersey, tem aqui embaixo, mano. Ah, só por Deus. Então é isso, rapaziada. O resgate do soldado Ryan. Bora levar esse zetinho lá? Então vamos, mano. Chama. Bom, lá vamos nós, colocamos bateria nova. Pegou, rapaz. Bora. Estamos aqui em Palm Beach. É perto de Miami, aqui embaixo, hein? É, VQzinho, né? Vai meter o pé em você, meu filho. Ó, chama. O resgate do 350 Azeite dos Estados Unidos. Ó o miatinho, ó. Nice. Vamos pegar minha mochila ali e partiu. Pra oficina agora. Ó o volante do Alzi, ó. Vai vendo. Bom, estamos aqui pra rua de Zetão. O volante tá retinho, ó. E partiu pra oficina agora. Pra nós começar a desmontar essa criança aqui. Lembrando que eu tenho três dias pra mexer nesse carro, só. Tenho hoje, que é domingo. Segunda e a terça, que eu vou embora à noite. Então, bora. É, rapaziada. Não deu tempo de eu gravar pra vocês, porque eu garrei firme aqui hoje, ó. Se liga aí como é que tá, ó. Já depenei os inteiro, já. Tudo fora, motor. Já limpei tudo aqui. E demos um trabalho limpando isso aqui, que tava puro óleo. Foi duas caixas de brake cleaner. Já tá separado o motor pra um lado. Já limpei o câmbio também, ó. O motorzão, o JZ, tá aqui, ó. Se liga. Que top. O motorzão já tá aqui. Já dei um trato nele. Já troquei as polias, tudo. E amanhã nós volto aqui pra terminar de encaixar esse bicho no lugar aqui. Hoje o My Gross foi feito. É, rapaziada. Esse cara aqui, ó. Fez eu bater o recorde de trabalhar, mano. Galera, eu acabei nem pegando o celular na mão direito. Porque não dá, mano. Só que eu tenho sorte que tem um brother dele aqui, um americano que tá aqui, que é o Anthony, né? É o Anthony e o Kaysen. Kaysen, tá aí. O Kaysen tá me ajudando em vários helps aqui rápido, assim, que ele possa me ajudar. Saiu com ele buscar as coisas. Pra mim não tem que ficar saindo. E o Anthony fez vários takes meu desse carro montando desde o começo. Então eu vou fazer o seguinte. Peguei os arquivos com o Lucas aqui. Na verdade eu pedi pra ele mandar, mas nesse momento já vai tá aí. O Vitor bota tudo desde o começo até onde a gente tem os arquivos aí. Até esse momento que a gente não montou o radiador ainda. E solta pra galera pra vocês verem o trabalho que tá me dando os carros. Vai, não vai? Vai ficar, mano. Então solta pra galera aí toda a parte que o Anthony tá gravando lá, beleza? Vai, não vai? Vai, não vai? Bom, rapaziada, se vocês assistiram aí Eu comecei a trabalhar nesse carro aqui Era seis e meia da tarde de ontem Chegou aqui, o carro tava quente Eu comecei a desmontar o carro, o motor saiu quente do carro ainda Tive que trans... Mano, vocês viram aí, ó Mexi com embreagem, câmbio, limpeza Tudo, 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 mano É recorde, juro, galera Tô trabalhando que nem louco Mas... Mano, mas tá aqui, ó Detalhadinho Tudo bonitinho Ainda não tá do jeito que eu gostaria Porque você já tinha comprado alguns itens que eu não usaria aqui Mas não são itens ruins Seria uma melhoria Eu vou dar um exemplo aqui de turbina, né? Eu não usaria a original com swap de miolo Eu usaria outro coletor com outra turbina Funciona? Perfeito, vai ficar muito top E é tudo novinho Mas eu já faria de outra forma Mas como ele já tinha comprado, né? Então é isso Trabalha que tem, né? Exatamente, já tinha comprado Então vamos usar Mas olha só que aparência desse motor Coisa linda, mano Então é isso aí Tudo novinho Então partiu terminar esse carro É, rapaziada Tamo na terça-feira New record É, como é que é? New record mesmo? Novo recorde Novo recorde Se liga no Jason Só não ligou porque veio faltando algumas coisas, mano Como eu falo, os caras vendem tudo como plug and play aqui Mas você viu que não é, né? Mas aqui é mais rápido porque tem as coisas mais rápidas prontas Tudo não é só chegar e montar igual a galera fala, não Mas é isso, galera Vou pedir para o auditor colocar mais um final agora da edição do vídeo aí Eu coloquei no intercooler A gente foi até quase 3 da manhã ontem Na verdade Nossa, fabricação em sala Foi, não foi? Eu vou mostrar para vocês como ficou agora montado A parte da frente do carro Eu usei a parte do para-choque original Eu recortei para recuar o intercooler Está tudo pronto A parte grossa Coloquei os feno Que é as ventrinhas ali Tudo certo Já fiz toda a ligação Se liga todo o chicote montado agora aqui Tudo pronto, montado aqui Montado ali Todo o chicotezinho pronto Tudo aqui passando bonitinho Nada jogado Aqui dentro Aqui, levanta aí Todos os chicotezinhos certinho E aqui para dentro também Já deixei tudo ligado Venho e entra lá dentro O módulo já está lá no lugar Eu só não consigo finalizar Porque faltou um pouco de tempo Eu tenho que ir para o aeroporto agora O Lucão vai me levar lá Mas eu vou te falar a verdade para vocês, galera Eu acho que Mano, foi um dos Carros mais Mais rápidos que eu já montei Foi, mano Porque, ó Pega em tempo Galera, a gente desmontando o motor do Z Não, a gente estava com o motor O motor quente Eu cheguei aqui Era 6 horas da tarde Era 2 da manhã Estava sem o motor Sem o câmbio Estava tudo fora No outro dia Já voltei aqui 10 horas da manhã E marcho de novo E já montei o câmbio Limpamos tudo Limpamos tudo Limpei o câmbio Montei tudo Embreagem, capaceca, adaptador Vim montando tudo Encaixei no lugar Mano, se você pegar em horas Vai dar, o que? 30 e poucas horas de trabalho Assim, meio que sem parar Dormindo 3, 4 horas Coisa de louco, tá? Mas o resultado está aqui, ó Tudo pronto Agora é o seguinte, Lucão Você vai precisar agora Só fazer os arremates que faltaram Vai ter que fazer a ligação Das pressurizações Tem que ter solda Vai mudar isso aqui Porque ficou muito apertado Aqui essa mangueira Tem que fazer uma curvinha Aqui de alumínio Então vai fazer as pressurizações Fazer o escape Fazer a ligação lá dentro Que faltou uns itens Além da injeção E mudar a bomba de direção Pro lado de cá Na verdade Faltou bem pouca coisa Se não dava pra gente Tentar ligar o carro Mas faltou pouco Se tivesse todas as peças aqui Na minha mão Hoje à noite ligava o carro Hoje daria pra funcionar Mas teria que ter tudo Que falta aqui Não a pressurização Mas os detalhezinhos Que faltaram aí A ligaçãozinha daqui Uma coisinha ou outra A linha de combustível Que não deu certo Então faltou pouco Mas é isso, rapaziada Queria agradecer Lucão pela oportunidade De fazer o trampo Obrigado Valeu, tamo junto mesmo Queria agradecer Os meninos aqui também Antony, obrigado Obrigado por me ajudar Não tem problema Obrigado Obrigado Até mais Até mais Vamos lá cumprimentar O Cason ali Ei, Cason Bom, rapaziada Também agradecer Ei, Cason Obrigado por me ajudar Aprende ele É bom conhecer você também É bom conhecer você Até mais Até mais Obrigado Obrigado E é isso Partiu levar para o aeroporto? Bora Então bora, mano É isso, rapaziada Já vai deixando o like Se inscreve Esse é o Zetini Que vai ficar pro rolê E o nosso carro De quando eu vim aqui Nós vamos treinar nele Deixa pra nós Que ainda Mas aí vim aqui Eu vou te dar umas dicas ainda Tá aí Você vai deixando o like Se inscreve Tamo junto Valeu Tchau, obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau